Na pequena ilha, uma parte dos 4 mil moradores agora prefere evitar o assunto. Quer falar sobre o assunto? Não. Não. Quer se comprometer? Se eu der, não sei não. Mas a maioria da população aqui continua demonstrando indignação. Isso aí é um absurdo, né? Pegar uma pessoa deficiente para fazer isso, né? Abalou a ilha. Não se fala de outra coisa, fala disso aí. Depois do ocorrido, o cemitério municipal da ilha de Bom Jesus dos Passos permanece fechado. Mas o acesso ao interior do local não é lá muito difícil. De acordo com testemunhas, a adolescente pulou este muro que mede aproximadamente um metro e meio e dá acesso ao cemitério. Naquele canto ali, havia um saco com uma ossada humana. Ela retirou o fêmur do esqueleto de uma mulher que morreu em 1997. Em seguida, desceu a ladeira e colocou o osso na sopa de um deficiente mental. Jairlda é prima do rapaz que teria bebido a sopa de osso. Ela ainda está inconformada com a situação. Um absurdo, né? Um absurdo o que fizeram com ele. Porque ele é doente, pô. Não é todo mundo que ele diz que bebeu, mas ele diz que bebeu sim. Djalma conta que o osso furtado do cemitério era da irmã dele, identificada como Carmelita Alcântara. A família está revoltada com a ação da adolescente. A acusada prestou depoimento na delegacia do município de Madre de Deus e negou tudo. Por enquanto, ninguém foi preso ou indiciado. A polícia ainda investiga o caso.